Bom dia pessoal, literalmente, bom dia! Hoje nós acordamos aqui em Amarante. Hoje é a continuação do vídeo da semana passada, que vocês vão ver no card lá do final, que a gente vai colocar. Agora pode assistir até o final. A gente foi convidado de última hora, a gente saiu correndo. A região aqui é super bonita e o que tem de especial e de forte aqui é o enogastro turismo. Atrai aqui as pessoas para apreciar os vinhos, apreciar a gastronomia local, a paisagem. Então vamos lá, né? Vamos tomar um cafezinho? O que tem para o pequeno almoço, Tietchan? Tem muita opção. Aqui uns presentinhos. Na verdade, fiambre aqui, né? Enchidos tradicionais. Aqui uns queijinhos tradicionais. Toda a novidade de queijo. Mais uns queijinhos frescos. Tá com cara de ser um salmãozinho. Tietchan, olha essa mesa aqui. Tem pastela de nata. Tá muffins, ó. Que delícia. Croissants. Olha esses pãezinhos. Vai ser difícil escolher, hein, Tietchan? Nossa senhora. Quero um pouco de tudo. Não esquece que tem almoço depois. Gente, eu até tentei ser comedido, mas olha só o pratinho da Tietchan. Gente, é toda a variedade que a gente quer pegar um de cada e hoje não vai ter piscina. Uma coisa tem a ver com outra. Não, se a gente tem piscina de manhã tem que ir comer menos, né? Tá bonito seu prato. Acho que é pra pegar os meus docinhos depois. É legal, quando a gente vem nos hotéis assim e no pequeno almoço, no café da manhã, tem coisas típicas pra gente comer. Tá super gostoso. Tem uns queijinhos típicos aqui, uns presuntinhos, né? Aquele presunto cru. E também depois no segundo round eu vou dar uma atacada ali nos docinhos. Também tem uns pastéis de nata e tal. Então já dá pra reforçar aqui o café da manhã com coisas típicas, tá? Uma delícia. Eu reforcei com salmãozinho. É muito típico. Mas eu morro de saudade, né? Tipo, com salmãozinho. Então pra mim é típico, né? Pessoal, me dei mal. Eu achei que eu ia ficar falando que eu sou comedido e a Tietchan é exagerada, mas olha só. Eu peguei um pastelzinho de nata e um muffin e falei assim, haha, a Tietchan vai pegar um monte de doce e eu vou esfregar na cara dela. E ela é gulosa. Mas aí olha só, ela pegou uma saladinha de fruta. Eu peguei um monte de fruta. Mas tá mais saudável. Kiwi, abacaxi, melancia, uva. E olha só quem veio tomar café com a gente. Hello, guys. Dormiram bem? Tudo bom com vocês? Tudo bem. Dormimos muito bem. Eu vim antes pra fazer os takes, né? Da comida. O pessoal acha que a gente tá aqui só desfrutando, mas a gente tá trabalhando. É uma máquina de serviço. Vocês não fazem ideia. Agora já estamos de pequeno almoço tomados. E agora a gente tá partindo para mais um passeiozinho que vamos mostrar pra vocês. Parece que vai ter um passeiozinho no centro histórico. Eu não sei direito. Não vamos estragar a surpresa. Se vocês derem uma olhadinha aqui atrás, é o pessoal que tá com a gente. Foram convidados alguns outros canais. Veio o Raulizando, que vocês já conhecem. Veio o negador. Também tem uns jornalistas que estão vindo aqui pra acompanhar o passeio. E agora a gente tá saindo pra dar mais um passeiozinho. Você pegou eu numa hora? Peguei na hora no Fagner, hein? Momento de beleza. Hoje em dia vai ser longo. E aí, tem muito sol, tá muito quente. Pra bater essa cutse de bebê. Esse é o segredo, entendeu? Já chega deixando o like, porque hoje o dia vai ser top. Como a gente tinha falado, a gente tá aqui com outros canais. Tem aqui o Regis, que vocês já conhecem. Os nossos amigos que a gente mostrou no episódio de ontem. Que na verdade foi uma semana passada. O John e a Amília, que são do Stay Classy Vlogs. Se ainda não se inscreveram, se inscrevam lá. Só que eles são gente chique. O vlog deles é inglês. Eles moram em Portugal, mas em inglês. Imagina, em seis meses, sou português. É, daqui a seis meses eles já estão fazendo português chinindo. Então é o seguinte, vocês começam se inscrevendo lá. E depois vocês vão cobrar que eles têm que aprender português, beleza? Beleza, pessoal? A gente tava lá no Hotel Mon Verde, que fica um pouquinho afastado do centro aqui de Amarante. Mais um lugar tipo um retiro, um lugar mais bucólico, mais tranquilo. E agora a gente veio pro centro histórico de Amarante pra dar uma conferida. E mostrar aqui um pouquinho pra vocês da parte, digamos, da cidade, da região. Que tem a parte da vinícola, tem a produção de uvas, a produção de vinhos. E aqui a parte histórica da cidade de Amarante. Além de novos rostos, a gente tá aqui com um pessoal já conhecido, Marco Neiva. Que vocês conhecem daquele episódio lá que a gente foi pra Monção. E Marco Neiva é natural da terrinha. Hoje estamos aqui numa jornada, numa aventura, a descobrir um novo território. Convidamos uma série de jornalistas, de vloggers, de canais, de influencers digitais. Estão à oportunidade de conhecer uma rota enogastronômica chamada Verde Sentido. Temos três dias de grande intensidade. Aqui a história de Amarante tem muito a ver com a história de São Gonçalo, que é um santo que teve por aqui. Aparentemente ele era um santo meio controverso, muito ligado a coisas aparentemente sexuais, umas coisas assim. Por isso que tem aquele doce de Amarante, se vocês não ouviram falar. Tem um doce muito famoso aqui, que tem um formato meio fálico e tal. Aqui a gente tá na igreja de São Gonçalo. Ele iniciou a obra em 1543, no século XVI, e demorou 80 anos para ser construído. Estão a ver aquela varanda ali muito popular? Chama-se a Varanda dos Reis. E esta varanda simboliza os reis que pertenceram à construção do convento. Aqui a gente tá no túmulo de São Gonçalo, gente. Falaram que tocar o anezinho dele dá sorte, então... Qual que é a história da ponte que tem a ver São Gonçalo e a ponte de Amarante? Então, São Gonçalo, a primeira ponte que foi construída aqui, foi por obra de São Gonçalo, no século XIII. Essa ponte era medieval e toda ela está em volta de lendas e milagres. Um deles, que é muito interessante, era que os trabalhadores já não tinham água para beber. E então vieram pedir ajuda a São Gonçalo. E São Gonçalo foi lá e ali à beira do rio tem lá uns penedos muito grandes. São Gonçalo, com o seu cajado, que ela andava sempre com o cajado, bateu assim no penedo e começou a jorrar água cristalina. E um dos trabalhadores disse, hum, que bom se fosse vinho. Então, São Gonçalo bateu no outro rochedo e começou a sair vinho. Reza a lenda que os trabalhadores ficaram com ânimo, que trabalharam o dobro e que acabaram a obra ainda mais rápido. Essa ponte que está bem aqui em frente? Não, essa infelizmente caiu com uma cheia. Esta que está aqui em frente, iniciou-se no século XVIII e é uma ponte barroca. E a gente está no museu, que é um museu em homenagem ao Amadeu de Souza Cardoso. Aqui já foi convento, já foi escola, já foi cinema e atualmente é o museu. Então, aqui o museu que a gente está, que é do Amadeu de Souza Cardoso. Eles chamam aqui o patrão ou a figura principal aqui do museu. Mas não são todas as obras dessas obras aqui, por exemplo, não são dele, são de outros autores. Como a obra desse artista ficou por muito tempo desconhecida, foi uma descoberta um pouco mais recente, à medida que eles foram descobrindo a obra desse artista aqui da cidade, eles acabaram estruturando o museu e as obras dos outros autores são, digamos, do mesmo estilo desse mesmo autor. São todos de estilo modernista, que é o que dá, digamos, a alma, a identidade aqui do museu. E depois também tem a ala que vai ter as obras do próprio Amadeu. E o artista que a gente vai conhecer agora, o Amadeu, triste a história dele porque ele não foi reconhecido em vida. A família, principalmente, nunca apoiou ele. Ele, desde cedo, se mostrou um artista, ele gostava muito de desenhar. A família forçou ele a se formar em arquitetura. Ele não acabou exercendo a profissão dele. E quando ele faleceu, a família destruiu quase que toda a arte dele. E o museu está tentando recuperar muitas obras que foram perdidas. Ele foi considerado o último segredo da arte moderna portuguesa. Os historiadores começaram a estudar, a estudar. E hoje em dia há aqui a coleção do Amadeu de Sousa Cardoso. E há também uma coleção na Fundação Galvenken, em Lisboa, que tem um grande expulso dele. A coleção Millennium também. E ele está sendo estudado porque a arte dele, todos os dias, é descoberta uma coisa nova. Sim, mas ele não teve reconhecimento em vida da família. Da família. Porque ele teve muito sucesso. Ele no Harmony Show, numa exposição que houve nos Estados Unidos da América em 1913, o Santos entre eles, ele foi o terceiro pintor mais vendido. Ao lado do Picasso, do Mondo de Leandro, desses artistas todos conhecidos da época. Aqui em Portugal não era compreendido. Não, pela família não era. Não, mas nem existe arte moderna aqui em Portugal. Falaram para o pessoal da organização aqui do passeio, que a Tietchan vinha. Então, especialmente para a Tietchan, eles organizaram agora um passeio especial, que a gente vai provar o quê? Os doces conventuais. Vocês já devem ter ouvido falar dos famosos doces conventuais portugueses. Aqui, segundo a guia, ela contou que as freiras, elas ganhavam muitas galinhas. E como tinha muita galinha, eles começaram a fazer doces. As claras, eles usavam para engomar as roupas, as gemas para fazer os doces. E agora, isso vai servir para engordar a Tietchan. Vamos lá, Tietchan? Vamos lá. A gente mora em Vila do Conde. Ah, sim. E tem umas conchinhas dessas em frente em casa. Sim, porque lá também passa, e também passa aqui, tem dois caminhos. O de lá é o da costa. Sim, e aqui é o do interior. Vocês já fizeram? Ainda não. A gente mora mesmo no meio do caminho. A gente já fez várias vezes o mesmo trecho, que é o em frente em casa. Não chegamos ainda em Santiago. Marantino, Papo Danjo, Brisa do Mar, Foguete e Léria. Vamos começar com o nome mais bonito. Brisa do Mar. Lembra o barquinho, Fabiano? O barco da ponta. O meu é o plumeiro. O dia mesmo. O orteria. Léria. São Gonçalo. Lembra o Quindim? Lembro o Quindim sem coco. Tessinhos experimentados. Tchek. Nós conhecemos Amarante. Nós mostramos um pouquinho pra você. A gente foi seguindo o roteiro desse convite super bacana que fizeram pra gente. Gente, como é importante a gente descobrir outros lugares, além de Porto, além de Lisboa. Porque Portugal tem tanta coisa legal. A gente tá mostrando pedacinho por vez, né? Sempre na descrição a gente tá deixando os links pra todos os hotéis que a gente ficou, os lugares que a gente comeu, se vocês tiverem curiosidade. O dia vai continuar hoje, a gente ainda vai visitar mais coisas, mas o vídeo está acabando agora. E para saber o que vai acontecer ainda hoje, vocês têm que acompanhar o vídeo da semana que vem, não é isso, Tchetchan? Isso mesmo. E vocês estão curtindo, pessoal? Vai ser mais coisa bacana. A gente vai continuar neste roteiro enogastronômico, que é bem a cara do mirador, hein? É verdade. Chamaram o casal certo. Chamaram o casal certo. De última hora, mas a gente tá aqui. Mas, este foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de... Curte, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. E a gente se vê... No próximo vídeo. Tchau. Tchau.